Vamos lá, nós fieles bem. São com muita paz e orgulho Somos uma de um valeiro Sempre prontos a cantar Andamos de casa em casa Com as festas de chão Alegres e sorridentes É assim que estamos nós É tudo para a levedora Para cantar só para nós Alegres e sorridentes É assim que estamos nós É tudo para a levedora Para cantar só para nós E nos levamos a nascer Muita luz e sorridentes Para encerrar o coração Vamos todos para cantar Somos uma de um valeiro Sempre prontos a cantar Andamos de casa em casa Com as festas de chão Alegres e sorridentes É assim que estamos nós É tudo para a levedora A cantar só para nós A cantar só para nós O professor sai à rua Nesta época que estive Para elevar a tradição Com as festas de chão Somos uma de um valeiro Sempre prontos a cantar Andamos de casa em casa Com as festas de chão Alegres e sorridentes É assim que estamos nós É tudo para a levedora A cantar só para nós Alegres e sorridentes É assim que estamos nós É tudo para a levedora A cantar só para nós 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 O amor nasceu Mas passado o tempo O luno cai Gritando a dor A inveja e a maldade Para o amor Natal É a harmonia É a luz e o amor É sinal De esperança Acalma a nossa dor Tudo se destrói Parabéns da humanidade Para conquistar o mundo Tens a ver mais igualdade Uma estrela pequenina Leu lá no céu Numa noite branca e fria O amor nasceu Mas passado o tempo O luno cai O luno cai A inveja e a maldade É a luz e o amor É sinal É sinal de esperança Para acalmar a nossa dor Tudo se destrói Parabéns da humanidade Para conquistar o mundo Tem que haver mais igualdade Meus amigos Muito obrigado Gostamos de aqui cantar Vamos de coração cheio Prometemos cá voltar É a hora de partir Nesta festa terminar Gostamos de ver sorrir E o coração valerá É a hora de vacilo Vais embora desta cena Continuar o caminho O seu caminho Sei que vai valer a pena Que agora chegou ao fim Não queremos chatear Mas pedimos com alegria Com alegria Algo para recordar Teus amigos Muito obrigado Gostamos de aqui cantar Vamos de coração cheio Prometemos cá voltar É a hora de partir Que esta festa terminar Esta festa terminar Gostamos de ver sorrir E o coração valerá E agora chegou ao fim Não queremos chatear Mas pedimos com alegria Com alegria Com alegria Algo para recordar Um abraço O coração valerá E agora chegou ao fim E agora chegou ao fim E agora chegou ao fim É a hora de voltar É a hora de partir Desta festa terminar Desta festa terminar Pois é a hora de partir E o coração valerá E agora chegou ao fim E agora chegou ao fim E agora chegou ao fim Fui E agora chegou ao fim Obrigado.